Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar e falar um pouco sobre esses barradinhos aqui pra você. Algumas diferenças entre eles. Olha só, esse rosinha aqui eu fiz com a linha Anne e trabalhei com um ponto alto. Aqui onde eu faço esse detalhe aqui, eu trabalhei com um ponto alto na base. Já nesse aqui, eu usei a linha Charme. Aqui onde eu fiz a base, eu fiz o ponto alto duplo e fiz ele um pouco maior. Mas a contagem do caseado é a mesma, tem que ser um número par, tanto pra esse quanto pra esse. E aí você pode usar a linha da sua preferência, tá? Eu quis fazer assim com essas duas linhas diferentes pra gente ver aqui o que que mudaria, né? Se ficaria muito diferente. Esse aqui ficou bem delicado, bem... bem delicado mesmo. Já esse outro aqui, ele ficou delicado também, porém ficou mais firme. Ó, então eu gostei dos dois, tá? Eu não... não consigo escolher um. Gostei dos dois, então se você gosta de um barradinho um pouco maior, faz esse aqui usando a linha Charme. Se você gosta daquele pequenininho, então faz esse aqui usando a Anne ou a linha do mesmo tex, né? Ali parecido, porque aí vai ficar assim. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos dois, tá? Vou deixar o link do barrado vermelho, link do barrado rosa. Então você vai lá, faz o que você achar mais bonito ou até os dois. Se você for postar nas redes sociais, me marca pra mim compartilhar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.